Parabéns pela vitória, começando com a pergunta da Monique Danello, TNT Sports. Renato, boa noite. Com a vitória de hoje, o Flamengo volta a brigar no Brasileirão, mas o mês de novembro será pesado em número de jogos. Qual a estratégia para essa maratona, pensando que em menos de 30 dias, o Flamengo também tem pela frente a final da Libertadores e não pode perder atletas? Bom, não vai mudar em nada, né? A nossa maneira de trabalhar, até porque, pelo menos no meu pensamento, não é esse mês de novembro que nós vamos jogar a cada três dias. Nós estamos jogando a cada três dias há muito tempo, e a cada três dias sempre uma decisão. Então as pessoas não podem ver daqui para frente, as pessoas têm que ver um pouquinho para trás também. Eu venho falando isso sempre, o Flamengo vinha disputando três competições, a cada três dias jogando, jogando, jogando. Esse mês de novembro, como o Flamengo falou, não vai ser diferente. E nós temos uma decisão no próximo dia 27. Então tem pessoas inteligentes o suficiente aqui dentro, a gente tem trocado ideias para ver sempre o que é melhor para o clube. Até porque a gente sabe que nós estamos ainda na briga pelo brasileiro, e enquanto houver chances, pode ter certeza que a gente vai brigar pelo brasileiro também. Raiza Simplício, gol. Renato, boa noite. Você colocou o cargo à disposição depois da eliminação para o Atlético Paranaense? O que aconteceu exatamente? Tem coisas que eu prefiro que fiquem internamente. Eu sempre converso bastante com o Braz, eu converso bastante sempre com o Bruno, são pessoas que estão diariamente com a gente, são pessoas que nos ajudam bastante, são pessoas que o Flamengo precisa muito dessas pessoas. troquei algumas ideias com eles a partida de quarta-feira, mas eu não quero entrar em detalhes. O importante é que eu conversei com eles, tive uma conversa muito boa também com o presidente, ontem, que ele esteve lá no CT. Então tem certas coisas que eu prefiro que fiquem internamente, converse com as pessoas que precisam ouvir o que eu tenho para falar, e para eu poder escutá-las também. Então eu prefiro que fiquem somente dentro de quatro paredes. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. O que há com o Gabi? Existe algo além da queda técnica do atacante? Não, não vejo nenhum problema com o Gabriel, fora isso. ele tem treinado, tem se dedicado, ele é um profissional, todo jogador. E tem uma fase que não é tão boa, e aconteceu, volto a repetir, há um tempo atrás com o próprio Pedro, eu havia falado para ele que todo mundo estava falando que o Pedro estava há dez jogos sem fazer gol. Falei para ele, tranquilidade, calma, você não vai desaprender, você não desaprendeu a jogar futebol. Daqui a pouco a bola começa a entrar, e ele começou a fazer gols. Da mesma forma o Gabriel, daqui a pouco a bola começa a cair ali para ele, começa a fazer os gols, e tenho certeza que ele vai nos ajudar ainda bastante. Letícia Marques, coluna do Flá. Boa noite, Renato. Os problemas físicos no Flamengo têm sido constantes. Em 24 horas, você tomou conhecimento de mais três desfalques, Diego Ribas, Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Somente no mês de outubro, dez atletas visitaram o departamento médico. É como se fosse um novo problema físico a cada dois dias. Como você encara esses desfalques? A preparação física do Flamengo tem impactado o seu trabalho? Eu sempre falo para vocês, nós temos pessoas inteligentes dentro do clube, que a gente troca bastante ideias, eu sou um cara que troca bastante ideias com o Juan, com o Fabinho, são pessoas que eu tive o prazer de jogar com eles, e eles estão no dia a dia lá também com a gente. A gente sempre procura fazer o que é melhor para o clube. Tem muita gente que eu falo, pega alguma coisa, joga no ventilador, fala alguma coisa lá fora sem ter as informações lá de dentro. O Flamengo é muito grande, é uma pressão muito grande para todos os profissionais. Se tem alguma coisa que a gente tem que corrigir ou mudar lá dentro do Flamengo, nós, profissionais do Flamengo, nós mudamos internamente. Nós conversamos, nós mudamos, a gente faz, a gente sempre busca o melhor para o clube. A gente não vai para a rádio, para a jornal, para a televisão, falar o que a gente está fazendo. O torcedor pode ficar tranquilo, se tem alguma coisa, tem muita gente falando, inclusive muita coisa, se tem alguma coisa, a gente vai mudar sempre para o bem do clube. Até então, não tenho queixa nenhuma. Tenho queixa nenhuma, a gente tem trabalhado, a gente tem buscado os resultados. Infelizmente, alguns não vêm da maneira que a gente quer, outros acontecem. Faz parte, é Flamengo, eu sempre comparei o Flamengo à seleção brasileira. O Flamengo é muito cobrado, é uma pressão muito grande, o torcedor, ele é muito apaixonado. Mas a gente sempre procura fazer o que é melhor para o clube. Então, internamente, a gente tem trabalhado em algumas situações, se necessário. Mas a gente faz, se não, não adianta a gente ficar ouvindo, escutando, jogando no ventilador, que tem esse problema aqui, tem esse problema lá. Eu não tenho problema nenhum com a preparação física, muito menos com o departamento médico. Marcos Vinícius Filho, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. Estamos a quatro pontos perdidos do Galo, faltando nove rodadas para eles. O que é mais difícil neste momento, eles tropeçarem ou ter obrigação de ganhar 11 jogos, ainda se preocupando em fazer um planejamento para não perder atletas para a final da Libertadores? Outro ponto importante hoje foi a torcida, que jogou junto com o time, não parou de cantar e incentivar um minuto. Conta para a gente como foi essa atmosfera para você. Eu acho que, acima de tudo, o torcedor está de parabéns. Quando eu falei quarta-feira que o torcedor tinha reagido daquela forma, que eu dei razão para o torcedor, porque o torcedor é paixão. Ele quer ganhar sempre, mas só que nem sempre é possível. Por isso que existem os profissionais dentro do clube que a gente precisa pensar, porque o torcedor reage somente com o coração. Então tem horas que os resultados não aparecem e aí o torcedor cobra, que é uma coisa normal. Mas hoje o torcedor foi fantástico, é essa energia do torcedor que a gente precisa. O torcedor pode ficar tranquilo que enquanto houver chances no Campeonato Brasileiro, a gente vai correr atrás. Hoje foi uma demonstração, uma entrega muito grande do grupo. Brigamos contra um adversário muito poderoso, que é o líder do Campeonato Brasileiro, que está na final de Copa do Brasil. Então montou um grande elenco. E hoje nós medimos forças com esse inimigo e nós saímos vencedores. Por quê? Porque nós tivemos a energia positiva do torcedor. É essa energia que a gente precisa. Então eu volto a repetir, sempre que possível o torcedor tem que vir ao Maracanã, demonstrar esse amor que ele sente pelo Flamengo, pelo clube, e trazer essa energia porque a gente precisa muito dela. Assim a gente vai brigando enquanto houver chances no Campeonato Brasileiro. Nós nunca jogamos na toalha. Nunca jogamos. E nunca vamos jogar. Enquanto houver chances matemáticas, a gente vai correr atrás. Hoje nós reduzimos três pontos do nosso maior adversário, que é o líder, que é o Atlético. E faltam muitas rodadas ainda. Eu já vi muita coisa acontecendo no futebol. Então a gente vai brigar, a gente vai lutar, a gente vai correr atrás. Enquanto tivermos chances, a gente vai brigar. Mas a gente precisa desse apoio do torcedor. E ao mesmo tempo o torcedor pode ficar tranquilo, que aqui ninguém está poupando ninguém. Mas nós estamos de olho sim também no dia 27. E a gente vai usar. Estamos em duas competições. Estamos numa final de uma Libertadores e o Brasileiro. E vamos correr atrás, enquanto tiver chances. Mas é necessário o torcedor colocar isso na cabeça. O torcedor tem que vir ao Maracanã e incentivar a nossa equipe o tempo todo. Até porque a gente vai levar essa energia lá para o Uruguai. Então é importante o torcedor incentivar a equipe durante o Campeonato Brasileiro também. Léo Burlado, UOL. Renato, boa noite. O Flamengo não fez uma grande partida do ponto de vista técnico. Mas mostrou uma entrega enorme hoje. A partir de que você viu da partida, qual sua análise do jogo coletivo do time hoje? A mesma que ele teve. Inclusive, eu falei isso para o meu grupo agora no vestiário. Tem jogos que você não está tão bem tecnicamente. Mas o que a torcida do Flamengo não deixa de cobrar, e eu nunca vou deixar de cobrar, no meu time, é a entrega. E a entrega nós tivemos hoje. A gente enfrentou uma grande equipe. Brigamos, lutamos, nos entregamos. E conseguimos o resultado que nos interessava. É bonito ver a equipe jogar bem, criar várias situações de gols e ganhar a partida. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre. Até porque o próprio Atlético também não teve grandes situações de gol. Então foi uma entrega muito grande, onde o time ficou focado o tempo todo. E nós conseguimos o resultado que nos dá a condição de ainda continuar brigando pelo Campeonato Brasileiro. Léo Pinheiro, Rádio Transamérica. Renato, depois da atuação de hoje, podemos dizer que o Ramon é o reserva imediato do Vilipe Luiz? Todo jogador que está no grupo do Flamengo, ele é titular e reserva também. Eu tenho um grupo. Eu jamais vou chegar aqui e falar para vocês que esse jogador é o titular. Ou esse jogador é o reserva imediato. São fases. Eu tenho três bons laterais. Eu já falei para vocês que o Felipe Luiz, eu considero ele, além de uma pessoa espetacular, ele não é da boca para fora, não. Ele é um dos melhores laterais do mundo. Ele é muito inteligente, muito inteligente. E nós temos dois bons jogadores também que jogam na mesma posição que ele, que é o René e o próprio Ramon. E eu preciso dos três. Preciso dos três. Como do outro lado também, nós temos o Mateuzinho, o Isa e o próprio Rodinei. Eu preciso de todos os jogadores, de todas as posições. Nem todo mundo vai poder jogar todos os jogos. Então, eu posso ter certeza que da minha boca, se nunca eu vou ouvir, esse jogador é titular absoluto, vai jogar todas. E esse jogador é o reserva imediato. Eu tenho um grupo e, dependendo do que a gente precisa, dependendo do jogo, vai jogar A, B ou C. É, agora Cris Mussi e ESPN. Renato, boa noite. Hoje, com o Andréas ao lado de Arão e Michael, que acabou marcando o gol da vitória, o time foi mais agudo, apesar de ter menos posse de bola que o de costume. Também surpreendeu na disciplina tática para se defender, mesmo sem Rodrigo Caio. Você acredita ter achado um novo esquema para esse time com o Michael titular? Muita gente acha que o Flamengo não tem a parte tática. Eu acho engraçado isso. Até 15 dias atrás, quando o Flamengo estava ganhando de todo mundo, o time do Flamengo era quase que perfeito. Tinha técnica, tinha a parte física, tinha a parte tática. Aí, bastou a gente não ganhar dois, três jogos que o Flamengo não tinha mais nada. O Flamengo tem algumas maneiras de jogar. Hoje mesmo, nós jogamos contra um adversário muito poderoso e jogamos para dentro deles. Praticamente, nós jogamos com quatro atacantes fixos, praticamente, lá na frente. Então, na hora de atacar, nós tínhamos quatro jogadores que jogavam em cima da zaga adversária. E na hora de defender, eles também cumpriram o papel deles, ajudando na marcação. Você não pode ter quatro, cinco jogadores que somente atacam e quatro, cinco jogadores que somente defendem. Nós temos um grupo e, no momento que a gente estiver atacando, todo mundo vai se ajudar no ataque. Na hora de defender, os atacantes também vão ajudar a defesa. Inclusive, a nossa marcação sempre começa pelos nossos atacantes. E foi o que aconteceu hoje. Foi uma entrega muito grande de todo mundo. Como você mesmo falou, nós não tivemos aquela posse de bola que nós estamos acostumados. Mas, em compensação, a gente conseguiu o resultado que nos interessava. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Renato, você já tem informação de que terá o Davi Luiz disponível para o jogo de terça com o Atlético Paranaense? A gente tem conversado bastante com o Davi Luiz. Ele está seguindo a risca o que o departamento médico e a preparação física têm determinado para ele. Ele está bem. Ele já está no meio do grupo, está treinando com o grupo. O torcedor pode ficar tranquilo que já, já o Davi Luiz vai estar em campo. Gustavo, canal Gustavo Henrique, dando choque. Renato, como você fez para lidar com tantas críticas nos últimos dias? Eu sou vacinado. Eu não caí de paraquedas no futebol. Eu não sou contra as críticas. Eu só achei, no geral, as críticas exageradas. Por isso que eu assumi a culpa toda quarta-feira. Pode me criticar à vontade. O que critica, o que criticou quarta-feira vai nos elogiar amanhã. Faz parte. Não tem jeito. É paixão. Muitas pessoas gostam de ver o circo pegando fogo. Muitas pessoas ganham dinheiro em cima de críticas, no clique. Então, é isso que eu passei para o grupo. Eu sou a fortaleza de vocês. Eu sou o muro de vocês. Pode bater em minha vontade. Já estou vacinado quanto a isso. A única coisa que o torcedor pode ficar tranquilo é que a gente procura sempre trabalhar para buscar sempre os melhores resultados. E tem gente que vive a cada três dias. Jornalistas, alguns, vivem a cada três dias. Eles vão conforme o vento. Ganhou é bom. Perdeu, ninguém é bom. Mas é por isso que eu sempre falo para o meu grupo. Vale o que eu passo para eles. E não o que vem de fora. Independente. O jornalista, que ele é correto, ele pode fazer a crítica. Nós aceitamos a crítica. Mas aquela crítica, que ela é verdadeira. Não que, de repente, a cada três dias o cara muda de opinião. Então, o que a gente quer é a nossa torcida a nosso favor. Do jeito que foi hoje. Pode ter certeza. O torcedor pode ficar tranquilo. Por isso que eu falo para o torcedor que é importante ele escutar o treinador. Escutar o diretor do Flamengo. Escutar o presidente do Flamengo. E escutar os jogadores. E não ficar dando atenção para algumas pessoas que, de repente, querem tumultuar o ambiente. Eu acho que nós estamos de consciência tranquila aqui. Porque a gente sempre procura o melhor. O torcedor pode ficar tranquilo. O Flamengo, a gente não pode esquecer. O Flamengo está no final de uma Libertadores. O Flamengo ficou 40 anos sem disputar uma final de Libertadores. O Flamengo ganhou uma Libertadores há dois anos atrás. E o Flamengo pode, em três anos, conquistar o tricampeonato da Libertadores. Quantos clubes tem isso? Dia 27 é o Flamengo que está lá. E o Flamengo vai disputar uma final contra o Palmeiras. E não é uma final de Campeonato Estadual. É uma Libertadores. E é para poucos. É isso que o torcedor tem que entender. O Flamengo está lá no dia 27. E a gente vai fazer de tudo para ganhar. Enquanto isso, a gente precisa dessa energia do nosso torcedor durante o Campeonato Brasileiro. Justamente, também, para a gente levar essa energia toda lá para o Uruguai no dia 27. A gente treina o Léo Pereira como a gente treina o grupo todo, justamente para eles fazerem sempre, a cada partido, o melhor deles. Então, o jogador não entra em campo para jogar mais ou menos, para jogar mal. Ah, não, essa partida eu vou jogar bem. Todo jogador entra em campo para dar o máximo de si para jogar bem, para ajudar o time de uma forma ou de outra. Alguns jogadores têm determinados jogos que jogam melhores do que outros jogos, do que os companheiros. Mas, assim, o futebol, a gente não vai treinar um, dois ou três jogadores ou metade do grupo para jogarem determinados jogos bem. A gente treina o grupo no dia a dia, sempre que a gente tem tempo, que está difícil de se arrumar, para que eles possam entrar em campo e dar o máximo de si. Não é só o Léo Pereira, não. Mas a gente fica muito feliz no momento que o jogador vai para o campo e joga bem. Mas a gente trabalha o grupo todo. A gente não trabalha dois, três jogadores apenas para jogarem bem. Obrigada, Renato. Boa noite para você.